Dando início a nossa segunda aula, da segunda etapa do terceiro trimestre, nós vamos trabalhar a equação modular com o objetivo de aprofundarmos a função de função modular mais adiante. Então, a definição de equação modular é que são equações das quais a incógnita se apresenta em módulo. Ou seja, se a incógnita aparece dentro de um módulo, então essa equação é a equação dita equação modular. Já nesse caso, a incógnita não aparece em módulo. 3x não está em módulo. Logo, essa aqui não é uma equação modular. Não é equação modular. Como esse exercício 1 pede para resolvermos somente as equações modulares, então o item B não será resolvido, o item A sim, o item C também. O x, ele aparece aqui dentro do módulo, então também é uma equação modular. Então vamos à solução. Aqui no item A, se o módulo de x menos 5 é igual a 3, a gente vai resolver assim. Dizemos que x menos 5 é igual ao próprio 3, ou dizemos que x menos 5 é igual a menos 3. Veja que eu peguei esse 3 e escrevi ele positivo, e na segunda equação escrevi ele negativo. Por quê? Observa. Imaginando que o que tem aqui dentro do módulo fosse uma única variável, um único x, módulo de x igual a 3, então eu noto que esse x poderia ser o próprio 3, cujo módulo de 3 é igual a 3, ou poderia ser menos 3. Pois o módulo de menos 3 é igual a 3. Então por isso que eu igualei isso aqui a 3 ou a menos 3. Certo? Daí resolvendo, em separado as duas equações, a gente vai somar 5 aos dois membros, então eu vou ter aqui 3 mais 5, ou seja, x igual a 8. E aqui a outra equação, também somando 5 aos dois membros, x é igual a menos 3 mais 5, ou seja, x é igual a 2. Tá? Essa solução é dessa equação, da mesma forma essa outra solução é dessa outra equação, queremos a solução da equação do módulo original. Então para isso, escreveremos aqui o conjunto solução, tá? Com x pertencendo aos reais, tal que x é igual a 2, ou x é igual a 8. Certo? Qualquer dúvida, pode ir nos comentários. Vamos ao item C. Então da mesma forma, o que é que eu faço? Escrevo essa equação, retirando os módulos. Para isso, vou escrever que isso é igual a 2, ou igual a menos 2. Assim, ó. x menos 1 sobre 4 é igual a 2, ou x menos 1 sobre 4 é igual a menos 2. Tá? Agora, ainda buscando reforçar, porque que eu pego, para extrair o módulo, eu transformo em duas contas, uma escreve esse segundo membro positivo, a outra segundo membro negativo, por causa disso. Se isso aqui, que está dentro do módulo, resulta em 2, então o que está dentro do módulo é igual a 2, porque o módulo de 2 é 2, ou o que está dentro do módulo é igual a menos 2, pois se aqui a gente tem menos 2, o módulo menos 2 dá 2 também. Muito bem. Então, resolvendo agora, separadamente as duas equações, primeiro vou multiplicar antes os membros por 4, então vai ficar x menos 1 igual a 8, porque quando multiplica aqui por 4, o denominador some, quando multiplica aqui por 4 dá 8. somando 1 aos 2 membros, dá x igual a 9, tá? Já nessa outra equação, iniciando, multiplicando os 2 membros por 4, x menos 1 é igual a menos 8, e somando 1 aos 2 membros, x é igual a menos 8 mais 1, que dá menos 7, e aí a gente tem então o conjunto de solução, que é x pertencente aos reais, tal que x é igual a menos 7, ou x é igual a 9. Tanto nessa situação como nessa, você pode optar por escrever o conjunto de solução dessa forma. Então, escrevemos simplesmente um conjunto com os valores obtidos para x, tá? 2 e 8. E aqui, menos 7 e 9. Professor, é necessário colocar em ordem crescente? Não, tá? Não é necessário. Qualquer dúvida, próxima aí nos comentários. O que daria a resolução da questão 1, quando a gente vai resolver somente as equações modulares? Observe que essa primeira trata-se sim é a equação modular, pois o x aparece dentro do módulo. Já essa segunda, não é uma equação modular. Não é uma equação modular. Por quê? Apesar de aparecer o módulo, a encópita não aparece no módulo. O x, ó, não está em módulo. Tá? Nesse outro x também. Essa aqui é a equação modular. Essa aqui também é. Essa aqui é interessante perceber, ó. Aparece o x dentro do módulo. E aqui ele não está em módulo. Mas, mesmo assim, é uma equação modular sim, tá certo? Pois ele está tendo a definição de que o x, a encópita, aparece dentro do módulo. Tá? Embora ela apareça fora também, não tem problema. Se aparecer dentro do módulo, já é a equação modular. E essa aqui não é a equação modular. Não é. Pois, como você pode ver, o x não aparece dentro do módulo. Ó, o x não aparece dentro do módulo. Então, vamos lá. Resolvendo aqui o item B. É, o módulo de x ao quadrado menos 5x, igual a 6. Como a gente viu nos itens anteriores, o que está dentro do módulo deve ser igual a 6 ou igual a menos 6. Reforçando, que o que está dentro do módulo, se for igual a 6, eu vou ter o módulo de 6 igual a 6. O que é verdade. E se o que está dentro do módulo for igual a menos 6, em módulo, esse menos passa a ser positivo. E aí a gente vai ter igualdade sendo satisfeita. Tá? Muito bem, resolvendo essas duas equações, eu vou primeiro, nesta aqui, subtrair 6 nos dois membros. E aí vai ficar x ao quadrado menos 5x menos 6 igual a 0. E nesta outra, eu vou somar 6 aos dois membros. x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Vou resolver as duas equações utilizando a fórmula de soma e produto, que a gente já estudou, tá? Lembrando que a soma aqui deve dar 5, tá? Não é menos 5. B, o coeficiente B é menos 5. A soma deve dar 5, porque esse menos faz parte da fórmula de soma e produto. Tá? E o produto deve ser menos 6. Já nesta outra, a soma se repete. Ó, menos é da fórmula, então a soma é 5. E o produto é 6. Muito bem. Pensando em dois números que o produto dê menos 6, se a gente analisar os números inteiros, não são muitos. Então, menos 1 vezes 6. Isso mesmo, ó. X1 igual a menos 1 e X2 igual a 6. Observe que menos 1 vezes 6 dá menos 6. E menos 1 somado com 6 dá 5. Então, essas são realmente as soluções para essa primeira equação, tá? Para essa equação aqui. Do outro lado, dois números que o produto dê resultem em 6. E a soma dê 5. Ah, essa a gente já fez algumas tantas vezes. 2 e 3, né? 2 vezes 3 dá 6. E 2 mais 3 dá 5. Então, a gente obteve dessa forma as soluções, as duas equações no segundo grau. Mas a gente quer a solução da equação modular. Então, para isso, a solução da equação modular serão esses 4 números aqui, ó. Menos 1, 6, 2 e 3. Tá? O som precisa aparecer em ordem? Não. Esse conjunto é esse mesmo conjunto aqui, ó. Menos 1, 2, 3 e 6. Não é obrigado, não. Vou cair em ordem, tá? O item E a gente não vai resolver porque não é a equação modular. Vamos ao item F. Observe que no item F, essa equação modular, ela está parecendo muito com a equação quadrada, com a equação de segundo grau. Para isso, vamos usar o segundo artifício, ó. Para que realmente ela passe a ser uma equação quadrada. Se a gente chamar o módulo de X de Y, o que não é, né? É um absurdo. Eu não sei ainda qual o valor de X, muito menos o valor do módulo de X. Então, eu estou usando aqui uma mudança de variável. Na verdade, uma mudança de incógnita. Eu estou passando a dizer a chamar o X, o módulo de X, de um certo Y, que eu também ainda não sei. Mas, vou poder descobrir, porque olha o que acontece, ó. Se o módulo de X for Y, então, isso aqui vai ser Y ao quadrado. Mais duas vezes Y. Porque o módulo de X é Y. Menos 15, igual a zero. Resolvendo essa equação pela som e produto, observe que a soma deve resultar em menos 2, porque aqui tem que ter um menos da forma, com esse menos aqui da soma, menos por menos vai dar mais. Então, em resumo, lembrando, fazendo essa revisão, que se é que for mais, a soma tem que ser menos. E se é que for menos, a soma tem que ser mais, tem que ser positiva. Bom, e o produto é menos 15. Então, dois números que multiplicaram, o jeito de ir menos 15. 3 vezes 5 dá 15, né? Agora tem que um deles ser negativo, e tem que ser o maior, para poder a soma dar negativa. Então, X1 vai ser menos 5, e X2 vai ser 3. Só reforçando, eu pensei que 3 vezes 5 dá 15, só que como aqui está negativo, um desses números tem que ser negativos, como eu vou somá-los, então, o maior deles, o valor absoluto, teria que ter o sinal de menos, para que a soma dê negativa. Bom, então a gente obteve aqui os resultados, na verdade, isso aqui é o Y1 e o Y2, né? A nossa equação aqui é em função de Y. Muito bem. Dessa forma, a gente resolveu a equação, segundo grau, em função de Y. Mas aí eu quero valores do módulo de X, quero valores de X. Para isso, a gente vai substituir agora aqui. Se o módulo de X for igual a menos 5, o módulo de X é igual a Y, a gente está achando que Y é menos 5, então, substituo, a gente vai ter que, nessa ocasião, não existe X que satisfaça, não existe X que satisfaça essa expulsão. tal que o módulo de X seja igual a menos 5. Já na outra situação, quando eu substituir Y por 3, o módulo de X vai ser igual a Y, que agora é igual a 3. Então, a gente vai ter que X pode ser 3 ou X pode ser menos 3. Confere? O módulo de 3 dá 3, o módulo de menos 3 também dá 3. Então, a nossa solução, o nosso conjunto solução, vai ser composto pelos números menos 3 e 3. Qualquer dúvida, poste aí nos comentários. Certo? Vamos, então, ao próximo item, o item G. No item G, a gente tem aqui os módulos aparecendo nos dois membros, a princípio, a gente poderia usar aquela propriedade das equações em que eu posso retirar os módulos nos dois membros e aí ficaria com a equação do primeiro grau. Usando aquela propriedade de retirar o módulo nos dois membros, ou eu posso pensar assim também. se o módulo de x menos 6 está resultando nisso, então, a exemplo dos itens anteriores é porque x menos 6 pode ser positivo ou negativo. O mesmo eu posso dizer para o outro lado. Dessa forma, eu posso também escrever então assim, x menos 6 é igual a menos 3 menos 2x. Reforçando. Retirei os módulos, simplesmente retirei os módulos e na segunda situação, essa expressão 3 menos 2x ficou aqui, ó, precedida de sinal de menos. Resolvendo as duas equações, vou somar 2x aos dois membros, fica 3x, igual, já vou somar também 6 aos dois membros. Tá, somando 2x aqui dá 3x, aqui some, somando 6 aqui some, e aqui dá 9. Dividindo os dois lados por 3, a gente obtém então essa primeira solução. Essa solução para essa equação aqui, vamos ver, fazendo a distribuição aqui do sinal de menos, ó, com os dois termos, a gente vai ter x menos 6 igual a menos 3 mais 2x, subtraindo 2x dos dois membros, então vai ficar menos x, e somando 6 aos dois membros, vai ficar 3 positivo aqui. Multiplicando por menos 1, x igual a menos 3. A solução dessa outra equação, tá? Gente, queremos a solução dessa equação modular inicial, então, conjunto solução deve considerar essas duas soluções aqui, certo? Menos 3 e 3. Bom, vamos ao item H. Inicialmente, uma boa consideração, imagine que essa expressão 2 sobre x fosse um número negativo, tá? Que é que nós seríamos? O módulo de x menos 1 resultando em um número mais negativo. A gente já viu um exemplo de quando isso acontece, não há solução, não é verdade? Porque o módulo tem que ser positivo? Então, inicialmente, vamos impor a seguinte de condição de existência. Condição de existência. E agora em diante, toda vez que eu falava essa condição de existência, eu vou simplesmente colocar assim. C é condição de existência. O que é que deve acontecer? 2 sobre x deve ser maior ou igual a zero. porque o resultado de um módulo, o elemento positivo, é igual a zero. 2 sobre x maior ou igual a zero é a mesma coisa que dizer que x é maior ou igual a zero. x é maior ou igual a zero a princípio, mas x não pode ser zero, né? Então, x é maior do que zero. Ok? Vamos pensar um pouco aqui. Se x for negativo, eu teria 2 sobre o número negativo. Fazendo de ouvir o sinal aqui, isso aqui dá, a fração seria negativa e aí não satisfazeria a nossa condição, tá certo? De ser maior do que zero. Por isso, x tem que ser maior do que zero. Agora, resolvendo a nossa, imposto a essa condição, resolvendo a nossa equação, a gente vai ver ali que x menos 1 deve ser igual a 2 sobre x ou x menos 1 deve ser igual a menos 2 sobre x. Nessa primeira situação, x é feito de zero, então vamos duplicar tudo por x, tá certo? x é maior do que zero, logo é diferente. Então, dá para multiplicar tudo por x aqui, vai ficar x ao quadrado, menos x igual a 2. Ok? Vou duplicando tudo por x e ainda transformando, é, passando esses dois para o primeiro menos, x ao quadrado menos x menos 2 igual a zero. Mais uma vez, vamos usar aqui soma e produto, tá? A soma deve ser igual a 1, lembra que esse menos é da fórmula e o produto deve ser igual a menos 2. dessa maneira, dois números que multiplicar os deem menos 2 e somar os deem 1. Uma vez 2 dá 2, né? Só que aqui ele está menos 2, um deles tem que ser negativo. Tem que ser quem? U, se eles vão ser somados e aqui vai dar 1, então negativo tem que ser o menor dos números. Então vai ser x1 igual a 1, igual a menos 1, menor dos números e x2 igual a 2. De fato, menos 1 vezes 2 dá menos 2. e a soma dá 1. Então aqui a solução para essa para essa é só aqui, tá? Não é da é para soma do lado não. Daqui a pouco a gente volta para ela. Para essa outra aqui, primeiramente multiplicar tudo com x, então x² menos x igual a menos 2. Somando 2 aos dois números, x² menos x mais 2 igual a 0. E aqui, se a gente pensar em fazer por soma do produto, como eu fiz anteriormente, a gente vai ter uma pequena dificuldade, né? Observe, dois números multiplicados de i2 e somados de i1. Você pode pensar ali, se você não vai encontrar, até porque se a gente for resolver calcular o valor de Δ aqui, vamos ver o que acontece. Vai dar menos 1 ao quadrado, b é menos 1? Menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1, que é o A, vezes c que é o 2. Então Δ vai dar 1 menos 8, Δ vai ser negativo. E a gente viu no estudo da função quadrada que a pontela é menor do que 0? Não há solução para essa equação, né? Então não existe x pertencente aos reais, tal que x ao quadrado menos x mais 2 seja igual a 0. Por isso que eu afirmei, categoricamente, que você não ia encontrar dois números multiplicados de i2 e somados de i1. Muito bem, resolvimos essa equação, chegamos à conclusão que essa não tem solução, mas é a equação inicial. A gente impôs essa condição de existência que x é maior do que 0. Essa resposta aqui serve a condição de existência? Não, né? x é menor do que 0 aqui. Então, essa aqui não satisfaz. Não satisfaz. já x igual a 2 satisfaz? Sim, igual a o que 0. Beleza. Então, a nossa solução dessa equação aqui é simplesmente o conjunto unitário x igual a 2. Gente, qualquer dúvida posta aí nos comentários. Bem, para finalizar essa questão 1, vamos ver mais esses três itens. Começando aqui pelo item j. a gente já viu que trata-se sim da equação modular apesar de que aqui tem um x fora do módulo, mas aqui tem um x dentro do módulo. Então, isso aqui caracteriza ser uma equação modular. Nesse caso, a gente vai estudar aqui a condição de existência, como a gente fez anteriormente. Pois, se x mais 3 fosse negativo, então o resultado do módulo estaria sendo igual ao número negativo. O que não pode acontecer. Então, x mais 3 deve ser maior ou igual a zero. O que acarrega é que o x deve ser maior ou igual a menos 3. Essa é a nossa condição de existência para essa equação modular. Agora, resolvendo a equação, o que está dentro do módulo 2x menos 1 deve ser igual a x mais 3. ou o que está dentro do módulo 2x menos 1 deve ser igual a menos x mais 3. Resolvendo as duas equações desolvendo as duas equilas. Aqui eu vou subtrair x nos dois membros, então vou ter x igual, somar 1 nos dois membros, x igual a 4, já resolveu a primeira. E aqui vai ficar 2x menos 1 igual a menos x menos 3. Somando x aos dois membros, vai ficar 3x. E aqui, somando 1 aos dois membros, vai ficar menos 2. Então, x é igual a menos dois terços. Vamos analisar a condição de existência, foi imposta ali, x igual a 4, satisfaz a condição de existência, de fato. E x igual a menos dois terços, é maior do que menos 3? Sim, né? Menos dois terços é menos 0,66. Está entre menos 1 e 0. maior do que menos 3. Então, a solução dessa nossa equação modular é menos 2 terços e 4. Vamos ao segundo item, que tem K. Nesse item K, inicialmente, observe que o x é diferente de 0. Observe que x é diferente de 0. Pois se fosse, nós teríamos 0 vezes o módulo de 0 menos 0. Isto daqui daria 0 igual a 2. 0 igual a 2 é um absurdo. Beleza? Dessa forma, somando x aos dois membros, a gente vai ter que o x vezes o módulo de x vai ser igual a x mais 2, somando x aos dois membros, ou seja, como se passasse o menos x que se o segundo membro. Agora, dividindo os dois membros por x, já que x é diferente de 0, é possível fazer isso. Então, o módulo de x vai ser igual a x mais 2 dividido por x. Aqui, de novo, a gente vai pensar em boa condição da existência. x mais 2 sobre x deve ser maior ou igual a 0. A principal é igual a 0, no entanto, o x aqui não pode ser 0, não é? Então, maior do que 0. Bem, posta essa condição da existência, agora vamos resolver a equação modular propriamente, não é? Então, a gente vai ter aqui que x vai ser igual a essa expressão ou x vai ser igual a menos essa expressão. como x é diferente de 0, então, vou multiplicar por x os dois membros dessa equação aqui. Vai ficar x ao quadrado igual a x mais 2. Passando tudo para o primeiro membro, x ao quadrado menos x menos 2 igual a 0. Tá? E resolvendo essa equação pela sombra-produto, a soma deve estar igual a 1 e o produto igual a menos 2. Observe, então, que x1 vai ser menos 1 e x2 vai ser 2. Pois, menos 1 vezes 2 dá menos 2 e a soma, menos 1 somado com 2 dá 1. muito bem. Já nessa outra equação aqui, começa a multiplicar tudo por x que é diferente de 0. x ao quadrado igual a menos x menos 2. Observe que esse menos, gente, serve para esse termo e esse termo aqui do numerador dessa equação, tá? E, passando para o primeiro membro, x ao quadrado mais x mais 2 igual a 0. Se você tentar equilibrar a sombra-produto, a soma deve dar menos 1 e o produto 2. a gente já viu que essa equação não tem solução, né? Pois, dentro do delta dela seria 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 2. O delta seria menos 7 menor que 0. Então, para essa equação aqui, não existe x ter que ser aos reais. Muito bem. No entanto, para essa primeira equação, a gente ainda tem que verificar se esses valores satisfazem a nossa condição de existência. E observe, se x for menos 1, substituindo aqui na condição de existência, a gente vai ter menos 1 mais 2, menos 1 mais 2 sobre menos 1. Substituindo x igual a menos 1 aqui, ó. Só que isso vai dar 2, vai dar menos 1 mais 2 dá 1 sobre menos 1 e resulta em menos 1. Menos 1 é menor do que 0, deveria ser maior do que 0. Logo, essa aqui não satisfaz. Tá? Já para x igual a 2, esse aqui sim vai satisfazer, Então, certo? Substituindo a condição de existência, vai ficar 2 mais 2 sobre 2. Isso vai ser igual a 2 e é maior do que 0, atendendo na condição de existência. Portanto, a solução dessa nossa equação modular ali é somente o número 2. Conjunto unitário 2. Para finalizar essa questão 1, vejamos esse item L, e aí eu chamo a atenção que a gente tem aqui no primeiro meio uma soma entre dois módulos. Para isso, vamos recorrer à definição de módulo para a gente entender o que está acontecendo. O módulo de x menos 2 por definição é igual a ele mesmo se o que está dentro do módulo que é x menos 2 for maior ou igual que 0, ou seja, se x for maior ou igual que 2. Beleza? Somando 2 nos dois membros aqui. E o módulo de x menos 2 vai ser igual a menos ele menos x menos 2 se x menos 2 for menor do que 0, ou seja, x for menor do que 2. O que é que acontece? O módulo de x menos 2 vai ser igual a menos x mais 2. E para o segundo módulo aqui, o módulo de x mais 1 por definição vai ser igual a ele mesmo, x mais 1 se x mais 1 for maior ou igual que 0, ou seja, se o x for maior ou igual que menos 1. Vai ser igual a menos ele, já vou colocar assim direto, aqui eu fiz a distribuição, já vou colocar direto aqui, vai ficar menos x menos 1 se x mais 1 for menor do que 0, ou seja, se x for menor do que menos 1. Então, se eu me certo aqui, essa equação, ela se comporta de maneiras distintas para valores de x maiores ou menores que menos 1, maiores ou menores que 2. Então, a gente vai usar o seguinte artifício aqui para resolver esse tipo de questão. Vamos montar essa tabela onde eu vou colocar aqui o módulo de x menos 2, vou colocar o módulo de x mais 1 e aí eu vou colocar aqui a soma desses dois, já? x menos 2 somado somado com x mais 1. Muito bem. E aí a gente vai ter esses valores aqui para a gente considerar. Falei ainda pouco, menos 1 e 2. Menos 1 e 2. tomem certo, gente. O que é que acontece com o módulo de x menos 2 quando x for maior do que 2? Ele vai ser x menos 2 mesmo, então aqui é x menos 2. Está vendo que o módulo de x menos 2 é ele mesmo para todo número maior que 2, para todo x maior que 2, e vai ser igual a menos x mais 2 quando for para x menor que 2. então daqui para cá vai ser menos x mais 2. Menos x mais 2. Menos x mais 2. Para o x menor que que 2. Agora o módulo de x mais 1 vai ser igual a ele mesmo, para x maior que menos 1. Então aqui está o menos 1, nesse setor e nesse vai ficar x mais 1 mesmo. Já para valores menores que menos 1 vai ser menos x menos 1. menos x menos 1. E agora somando tem uma terno esses dois módulos. Agora sim, para valores menores menos 1 essa soma vai dar menos 2x mais 1. Essa soma aqui vai dar nenhum x vai dar 3 somente 3 menos x mais x dá 0 2 mais 1 dá 3 e aqui vai dar 2x menos 1. Muito bem. Então finalmente a gente vai poder dizer que isso aqui vai ser igual a 7 ou seja, menos 2x mais 1 vai ser igual a 7 para valores menores que menos 1 ou vai ser 3 igual a 7 para valores entre menos 1 e 2 ou ainda 2x menos 1 igual a 7 para valores maiores que 2. Resolvendo termo a termo aqui cada uma dessas equações nessa primeira a gente vai ter menos 2x igual a 6 subtraindo os dois membros e dividindo por menos 2 a gente vai ter x igual a menos 3 aqui a gente vai ter um absurdo 3 igual a 7 isso é um absurdo ou seja esse intervalo aqui não satisfaz a nossa equação tá? e aqui a gente vai ter 2x igual a 8 x igual a 4 tá? vamos só perceber que realmente a solução dessa equação é dada pelos valores de menos 3 e 4 de fato se x são menos 3 menos 3 com menos 2 dá menos 5 retirando o módulo dá 5 aqui sendo menos 3 com mais 1 dá menos menos 2 entrando o módulo dá 2 5 mais 2 dá 7 beleza? satisfaz aqui o 13 e se for 4 4 menos 2 dá 2 4 mais 1 dá 5 5 mais 2 dá 7 também beleza? qualquer dúvida poste aí nos comentários bem para finalizar essa nossa segunda aula nessa questão 2 do ita fala sobre a equação na variável real x e aí traz a equação que é que podemos afirmar inicialmente fica na observação que se a gente está tratando de equação então a gente não pode chamar de variável equação é uma incógnita valores desconhecidos variável é uma usada em função mas isso não tira o valor da questão não certo? e aí a gente tem esses itens bom antes de ver os itens vamos resolver essa equação tá? então a gente tem ali o módulo do módulo do módulo parece uma radiola arranhada x menos x menos 1 menos 3 menos 2 igual a 0 muito bem pessoal então pra começar a resolver essa questão inicialmente perceba que pra que esse módulo resulta em 0 a única opção é que tudo que esteja dentro dele seja igual a 0 tá? então o módulo o módulo de x menos 1 menos 3 menos 2 deve ser igual a 0 tá? eu não vou dizer que vai ser igual a 0 positivo e igual a 0 negativo pois vai dar o mesmo 0 tá? então entendeu? a gente pra cá eu reteria esse módulo maior igual a 0 porque a única maneira desse módulo de fora aqui está resultando em 0 é que tudo que tem aqui dentro se é igual a 0 muito bem agora vou somar 2 aos 2 menos então vou ter esse módulo aqui igual a 2 e a exemplo dos itens que a gente fez ainda pouco se esse módulo está dando 2 é porque tudo que está dentro desse módulo que for aqui vai ser igual a 2 ou igual a menos 2 então vou separar aqui nesse vídeo os casos x menos 1 menos 3 vai ser igual a 2 ou x menos 1 módulo de x menos 1 menos 3 vai ser igual a menos 2 ok? ó reteria esse módulo de fora o que sobrou que está dentro do módulo aqui igual a 2 igual a menos 2 aqui a gente vai ter que o módulo de x menos 1 somando 3 aos 2 membros vai ser igual a 5 já nessa outra situação o módulo de x menos 1 somando 3 de novo aos 2 membros vai ser igual a 1 ok? mesma coisa que passava o 3 para cá 3 mais menos 5 3 menos 2 aqui de novo a gente vai ter mais um desdobramento porque se esse módulo está dando 5 é porque x menos 1 que é o que está dentro do módulo vai ser igual ao próprio 5 ou x menos 1 vai ser igual a menos 5 aqui vai ter também esse desdobramento está dentro do módulo vai ser igual x menos 1 igual a 1 ou x menos 1 igual a menos 1 certo? e aí a gente vai ter as seguintes soluções x menos 1 igual a 5 é porque x é igual a 6 somando os 2 membros x vai ser igual a menos 4 aqui vai ser x igual a 2 e aqui x igual a 0 tá? o que a gente está querendo saber aqui a respeito dessas soluções? letra A ela não admite solução real? falso, né? admite sim 4 soluções a soma de todas as soluções é 6 se a gente somar aqui 6 mais 2 dá 8 8 menos 4 dá 4 não é a letra B e aí em casa a gente já vê que a resposta 7 é a letra B a soma de todas as soluções o conjunto solução é 6 menos 4 2 e 0 e se a gente fizer a soma dessas soluções 6 menos 4 mais 2 mais 0 dá 4, né? então letra B só reforçando ela admite apenas soluções positivas? falso pois a gente tem aqui uma solução negativa x igual a menos 4 bem, gente qualquer dúvida coloca aí nos comentários e até a nossa próxima aula